Sou o MC Andinho Malhafunk Eu vi, eu vi que você já conhece aquela, né? Esse é o Malhafunk Os moleques são nervosos Essa é a minha É do tempo de vocês isso, né? Não é? Não é? Não, não, não ouvi Ups Obrigado Essa é a minha 24ª sessão Só gratidão pelo carinho de vocês Enfim Segue no Instagram MC Andinho Malhafunk Esse vídeo vai para a rede social, tá? Posso? Obrigado, Jô Ô, verdade Ela veio quente Ela veio quente Vai se mexer com a Juliana Vai voltar com a Galatiano Por Jô Ele дал Vai e que que ele chale Vai e que que ga home Vai e que 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 é E eu sou navunal Vai e que que ele tá meia Vai e que que eu sou na zoel Vai e que 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 ele tá meia Vai e que que chama Vai e que Tu não tem nada pra fazer Se me ganece a dormir Faço a dormir Aos que dizes, pensa em vezes E não olhar pro lado, que a pessoa quer rubar E não olhar pro lado, que a pessoa quer rubar E não olhar pro lado, que a pessoa quer rubar Tu chega ontem, que tem que ser Pois a luz, vai na cara, vai na cara Tu chega ontem, que tem que ser E se eu quero dar o rolê, eu vou te apresentar o meu trabalho E tudo já sabe o rolê, o contexto da fé E isso vai ser aqui, meu amor Vai, caramba, que está tudo por favor Eu refei minha cabelinha, velho pra mim Eu falei assim, vejo como eu medito Senta, 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 sent Vou agora Ah, não vai não O popôs não no chão O popôs não no chão O popôs não na vida Sai, sai Sai, sai O senhor vai dar trabalho Foi um grande inveja Malveza mesmo Sai, 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 vai da minha frente Hoje eu vou na cama, numa onda diferente E bateu, o público balançou E bateu, 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 bateu Baile da Péa, pituliza, mas eu tenho que partir E meus amigos sempre é curtido, dinheiro no bolso Eu vou! Eu vou pro Baile da Péa Eu vou pra casa, eu vou pra casa, eu vou pra casa Te imagino, Baile da Péa, eu tenho que partir Eu vou pro Baile da Péa, eu tenho que partir Toma, 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 toma Toma, 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 toma Jamba, 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 jamba Quem gostou é festa do Rio Faz a linda, Garcia, faz a linda, faz a linda Faz a linda, faz a linda Faz a linda, faz o amor Faz o amor E cada vez eu quero Faz a linda, faz a linda 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 Jamba, jamba, jamba Um, dois, três, dois E já me faz enlouquecer E já me faz enlouquecer Se pode, caô, água de coco Água de coco da melhor qualidade É do corpo, direto do corpo, ele E já me faz enlouquecer E já me faz enlouquecer E já me faz enlouquecer Júlia 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 E se torna Se torna Feliz Júlia 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 Vim Sist... O Brasil, o Brasil E abra! Fazendo sorvete Alemão de crescer Pega a velha aqui na festa igual Fim do chão, chão, chão Amor Eu sei o que tem Eu sou o que eu sou Amor Eu sei o que tem Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu estou Eu sei o que você não olha o do Eu sei o que é a mais Uou Uou Churure Churure Desjuta aí Você vai sentar pra cima E o que tem vai se pegar Eu sei que eu agora cama na vinha da mão pra menina Agora você vai Eu tô na vinha da montanha como o homem O homem não te chama de malandar Eu tô na vinha da montanha Ela vai se apaixonar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você vai cantar pra cima Vai, vai, vai Eu tô na vinha da montanha como o homem Eu tô na vinha da montanha como o homem Eu tô na vinha da montanha como o homem O homem não te chama de malandre Ela vai Vai, vai, vai Agora vai, vai, vai Essa é a porta final que se amanhã Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foi difícil pra você acreditar que eu sou o primeiro pra cantar Que quando a gente briga e te vê que vai se amar Se Deus quer suar ruim, se ver todo mundo aqui vai se amar Por isso que me amou, sou esse cara que vocês estão vendo Seu nome é mágico, mas você sabe Por isso que me amou, sou esse cara que vocês estão vendo Seu nome é mágico, mas você sabe que nós voltamos na cama Por isso que me amou Ai, venha, sai a minha ajuda Quem tá gastando o corpo aí, mulher Uou Ai, mulher Chega, chega, chega E que se dane Sem cabelo, sem cabelo Sem cabelo, sem cabelo Vamos lá Avisa lá, pode usar Eu cheguei E que se dane Ou seja, ninguém Avisa Avisa lá Cheguei com tudo Cheguei bebendo tudo Pode ganhar é o que está com esse show Abre com cada pia Com o que está com o pira Vamos lá Vamos lá Cheguei 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 Vai estragar teu dia Vai estragar teu dia É Wow How many O Zinho